agora eu tô meio perdido, meio não, tô perdido realmente agora eu tô me enrolado Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Michael e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver depois aí do pequeno sucesso aí do último vídeo nós fizemos aí perdido na serra eu resolvi, tive uma ideia, né, e eu vou mostrar pra vocês agora, beleza? acompanha comigo até o final, hoje eu te garanto que vai ser uma caminhada muito longa mas, antes de tudo, deixa seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilha com seus amigos estamos na meta de 10 mil inscritos e é muito importante que você nos ajude, beleza? então, sem mais enrolação, eu vou mostrar pra vocês o... quanto que é o meu destino nessa viagem Oi galera, tô aqui na tela do computador, porque eu não tô com o celular mas vamos lá este é o ponto inicial o mapa me mostra pra mim pegar a estrada vim até a ponta de uma serra e subir até aqui porém seria muito burrice, então eu vou pegar daqui e vou cortando por dentro da serra até chegar aqui né vai ser, essa vai ser a trajetória e o que é que tem aqui? e o que é que tem aqui? aqui segundo as pessoas me informaram tem uma igreja natural de pedra né não é bem uma igreja mas as pedras que se formaram né que com o passar dos anos se formaram e parece com uma igreja totalmente natural nada de manipulação humana e esse é o meu objetivo de chegar até lá é cerca de uns 10 quilômetros de mata fechada mas vamos lá não é primeira foi aquela segunda foi aquela agora é aquela ou é aquela mas é isso aí distinto ali lá onde tá aquelas nuvens não imaginemos tá vibrando lá simbora nem cheguei no pé da serra já encontrei uma reserva um pouquinho de tempo que eu tô andando tô sabendo que eu tô andando pra meio do pasto mas tô andando pra meio do pasto e também seguindo em direção a serra mas vamos lá nesse momento eu tô nesse local vou mostrar aí pra vocês no mapa vocês terem uma noção do que eu caminhei eu vou mostrando pra vocês no mapa beleza bateria pouca então vou economizando só pra atualizar vocês onde eu estou cheguei aqui ao pé da serra a área do meu destino tá uma daquelas ali já tô bem perto eu não sei galera como é que é o caminho pra onde eu tô andando aqui eu nunca andei tô no meio de um pasto mas bora aí o objetivo tem que ser cumprido vou atualizar no mapa pra vocês mas o Brasil legal galera só pra atualizar vocês não tô gravando muito porque realmente as pernas estão quase no fim mas eu vou atualizando vocês onde eu tô através do mapinha beleza não vai ser com exatidão mas vai ser mais ou menos olha que lugar top tô sozinho galera faz falta uma lâmina não tem lâmina tem um facão sabe só a câmerazinha de mão e pronto mas é isso aí olha só o tamanho da caranguejeira uma armada moço e e e e e e e e e Tchau, tchau. 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 voltar é cabuloso. Encontrar o mesmo caminho, encontrar a trilha de volta não vai ser fácil. Estou aqui parei, perto dessas barriguras. Encontro solução para ir para a frente. Fiz uma fogueirinha. E aí em relação à fogueira galera, às vezes a gente assiste largados e pelados e com a pederneira o cara consegue fazer fogo rápido. Os caras podem ter experiência, podem saber a forma certa de fazer um fogo do nada. Porém, eu digo que não é tão fácil como se parece. Como vocês sabem, estou com o esquerdo. Demorei bastante para conseguir acender uma fogueira. Trouxe papel, trouxe plástico. Mas hoje já valeu a pena, encontrei já três caranguejeiros, duas juntas, por esse lugar aqui que é muito top, maravilhoso. Eu achei legal aqui. Não sei que horas que é, eu saí de casa, terá sete horas para morrer. Já cheguei o filho da escola e os filhos vim para cá. Mas eu peço a compreensão de todo mundo. Deixar o seu like. Eu acredito que eu esteja bem próximo. Mas por incapacidade de caminhar mais, não tem uma trilha, não tem um pacão para poder abrir as trilhas. Vai ficar meio difícil de prosseguir a viagem hoje. Mas eu quero agradecer a todo mundo que chegou, que está votando na enquete. Até o momento que eu saí de casa, atualizações sobre largados e pelados. Estava na frente, e esse tipo de conteúdo estava bem atrás. Falar para vocês a verdade, que esse tipo de conteúdo é o que mais, é o mais fácil para a gente fazer. Largados e pelados, a gente não tem muitas atualizações. Mas, como vocês são quem mandam, vou tentar achar mais coisas sobre largados e pelados, para poder fazer para vocês. E vou diversificar também, porque eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, esse tipo de aventura. Mas é isso aí galera. Daqui a pouco eu volto filmando, eu filmo voltando para casa. Se a bateria der, valeu. Bom galera, como eu disse para vocês, a mata está muito, muito fechada. E aí o que eu fiz? Resolvi ficar um pouco parado aqui, curtindo a beleza dessa natureza. Fiz a fogueira ali, aquela fogueira ali, eu fiz com isqueiro e com os materiais que eu tinha trago para fazer a fogueira. E essa aqui, eu fiz com as brasas da fogueira de lá. Lugar muito show aqui, velho. Pena que minha câmera não, que a bateria não dá mais. Quase acabando. Já estou indo embora. Mas eu queria pedir para você deixar o seu like, inscrever-se aqui no canal. É muito importante a sua inscrição. Também o seu comentário. Desculpa não ter chegado ao objetivo hoje. Mas como vocês podem ver, não tem uma árvore cortada. Nada. Nada. As árvores são inteiras. Tem as caídas, porém é da natureza mesmo. Então não tem como eu passar. Mas é isso aí. Obrigado por você assistir até aqui. Próximo vídeo que eu vim é para esse lado aqui. Eu garanto para vocês que eu vou chegar. Deixa seu like, inscreva-se no canal. Muito importante, gente. Eu estou fazendo aqui consciente dos riscos que eu estou sofrendo. Eu posso me perder. Posso encontrar algum tipo de animal peçonhento. Fogueira eu fiz mesmo só para poder ficar um pouco parado aqui. O dentro está meio frio. E é muito importante você não se arriscar a fazer essas paradas sozinho. Beleza? Valeu. Fica com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. For mais que eu tente encontrar o caminho correto. Eu não estou achando Olha a loja que eu achei Eu não estou achando o caminho correto para casa Eu não passei aqui Eu sei que estou na direção certa Eu estou meio perdido Meio não, estou perdido Agora eu estou empalado Vou ter que chegar em casa De forma ou de outra eu tenho que ficar em casa Eu só não sei mais onde eu estou Eu não me localizei Estou no buraco Eu não passei por esse buraco na hora que eu vim E não era tão fechado Já passei aqui duas vezes Antes de ligar a câmera Estou desbravando Eu fiz picote nas árvores só no nicho O meu vacilo foi esse Já encontrei galera Ali é a vila que eu moro Se eu dizer para vocês que eu estava perdido Completamente perdido, estava subindo a sério Galera Galera Tive que descer esse paredão por ali Não façam isso Não façam isso Não façam isso Para poder achar o caminho de casa Graças a Deus eu já estou Estou em casa, pode-se dizer Assim onde eu estou Por favor Não façam isso Se perdi na mata Por falta de experiência Mas não façam isso Por favor Não façam isso Não façam isso